Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Seu humilde, confie sempre e muito na providência divina. Nunca, nunca devem se deixar desencorajar, apesar dos ventos contrários. Repito, confiança em Deus e em Maria Imaculada. Seja fiel e siga em frente. Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Liturgia Diária A madre Lúcia Visentainer nasceu em 16 de dezembro de 1865, em Vigolo Vattaro, na província de Trento, na Itália. Como todas as outras pessoas da região, seus pais eram católicos, praticantes e muito pobres. Em setembro de 1875, sua família, junto com muitas outras pessoas de Trento, emigrou para o estado de Santa Catarina, no Brasil. Criando assim a cidade de Vigolo, que atualmente faz parte da comunidade de Nova Trento. Depois de receber a primeira comunhão por volta dos 12 anos, Amable começou a participar da vida paroquial, catecismo para crianças, visitas aos enfermos e limpeza da capela de Vigolo. Em 12 de julho de 1890, Amable e sua amiga, Virginia Rosa Nicolodi, cuidaram de uma mulher com câncer. Em 1918, com a autorização do arcebispo Duarte, foi chamada pela superiora-geral, Madre Vicência Teodora, a casa matriz do Ipiranga, onde permaneceria até a sua morte. Lá viveu uma vida oculta entrelaçada com a oração e assistência amorosa às irmãs enfermas. A humildade levou Madre Paulina a negar-se para que a congregação continuasse sua atividade. A página mais brilhante da Santidade e Humildade de Madre Paulina foi escrita por sua atitude, quando Dom Duarte anunciou sua saída do governo geral. Ela se ajoelhou, humilhou-se, respondeu que estava mais disposta a entregar a congregação. Ofereceu-se espontaneamente para servir a congregação como subordinada. Terminado o capítulo geral, em agosto de 1909, teve início doloroso e meritório holocausto da Madre Fundadora. O arcebispo havia decretado que ela deveria viver e morrer como uma subordinada. Madre Paulina foi reconhecida como a venerável Madre Fundadora, quando, em 19 de maio de 1933, o decreto de louvor foi concedido pela Santa Sé, a Congregação das Pequenas Irmãs, e durante a celebração do 50º aniversário de sua fundação, em 12 de julho de 1940, ela viveu como uma simples religiosa. Madre Paulina faleceu em Ipiranga, São Paulo, no dia 9 de julho de 1942, e foi beatificada pelo Papa João Paulo II, quando de sua visita a Florianópolis, Santa Catarina. Foi canonizada em 2002, recebendo o nome de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Vamos rezar? Ó Deus onipotente eterno, que exaltais os humildes e simples, e conduzistes a Santa Paulina pelo caminho da santidade, através da provação, do trabalho humilde e da oração constante. Concedem-nos, por seu auxílio e a seu exemplo, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia, e encontrar a plenitude da vossa graça no serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.